Amanhã é o último mutirão do mês para a renovação de CNH. Tem muita gente aí que está fazendo confusão depois daquelas prorrogações de prazo também, em virtude da pandemia, então tem que ficar atento. Amanhã a Franca tem no Poupa Tempo também, né, Kine? Isso mesmo. O Poupa Tempo faz, portanto, nesse sábado, o último mutirão de março para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. São 10.900 vagas distribuídas em todos os postos do Estado de São Paulo. A ação, que é uma parceria com o Detran do Estado, o Detran SP, tem como foco os motoristas com a habilitação vencida em julho de 2022 e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31. Desde o início de 2023, Samuel, condutores com o vencimento da CNH ao longo do ano precisam seguir o cronograma habitual de renovação, conforme a data prevista em cada documento. Quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, no máximo, 30 dias após o vencimento. A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade, meu amigo.